E aí meus amigos, tudo jóia? Hoje é dia de caçada game, vou encher esse carrinho aqui, lá de games Então vem comigo aí Estação em Angabaô aí, gente, vou pegar agora um lote de itens aí Pra poder encher o carrinho de feira Aí rapaziada, já peguei os itens aqui já Agora é só encher o carrinho agora Deu certo aí, ó Encheu, ficou gorduchinho o carrinho Deu certo, agora é só vir pra casa Finalmente cheguei a Itacoa, gente, como vocês podem ver, né Sempre nessas caçadas Eu saio cedo e volto sempre à noite Agora é mais ou menos aí umas quase 8 horas da noite, né, praticamente Tô aqui com o carrinho de feira lá ainda Coloquei a mochila ali dentro E daqui a pouco chegando em casa Vou mostrar pra vocês aí o teste, tá, dos itens Então já deixa aquele like aí já Se você não deixou até agora, tá bom? E não perca o teste aí Vamos ver aí tudo funcionando O que vai pra venda, o que não vai Se vai alguma coisa pra coleção, beleza? Então vamos lá Fala meus amigos, beleza? Primeiramente quero pedir desculpa Porque estou aqui depois de muito tempo que aconteceu essa caçada Porque ultimamente, graças a Deus, tá tendo muita coisa pra mim fazer aqui Então eu não tô com muito tempo de fazer vídeos, entendeu? Então eu tô priorizando fazer as vendas As vendinhas que eu faço aí Que é com isso que eu consigo manter, né O canal aqui, pagar as contas e tudo mais Ultimamente tava meio complicado Tava ruim de caçada Mas eu tava até chateado, né E tal Mas graças a Deus ultimamente eu venho tendo bastante coisa aí pra poder estar trabalhando, tá? E essa caçada que vocês viram aí Eu consegui lá no grupo Top Games Brasil no Facebook, tá? Eu participei de um leilão lá do rapaz E perguntei pra ele se ele tinha mais coisas à venda E ele me fez um lote Eu vou tá passando aí as fotos das coisas que eu peguei, tá? Porque já foi tudo vendido, graças a Deus, tá bom? Eu peguei três Super Nintendos, né? Sendo eles dois Fett e um Baby Peguei um Dreamcast E mais algumas coisinhas Uns cartuchinhos paralelos de Super Nintendo Controle e alguns VMU Aí sobrou dessa caçada somente isso daqui, ó Esse controle e um VMU aqui, ó Tá bom? Tem aí o vídeo também do teste do Nintendo Baby Super Nintendo Baby, tá bom? Que eu fiz aí antes dele ir embora O próximo item que foi vendido aí, gente Foi esse Super Nintendo Baby aqui O nosso amigo, o Eberton Minha irmã tá testando e já tá perdendo, né, Denha? Caramba! Não vai sair dessa tela hoje não, hein, minha filha? É que eu não tô enxergando, tá chovendo aí, ó Tá aí, ó, funcionando perfeitamente De novo, Denha! Eita, é hoje que não sai dessa tela Vai dar game over Fiz o teste também do Dreamcast Mas não sei o que aconteceu Não encontrei mais esse vídeo Eu acho que eu devo ter excluído Porque meu celular tá enchendo rápido a memória Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Uma caçada que aconteceu aí De repente, tá bom? Mas antes eu quero agradecer aí Meu amigo Glauber Ele que veio de lá de Taubaté, cara Ele me deu aí uns presentinhos, ó Os chavinhos do Mário E aqui também é um boné aí Do time dele lá De futebol americano Lá de Taubaté, ó É Big Donkeys Taubaté é Big Donkeys Ó que legal, cara Futebol americano no Brasil Que da hora, né? Então obrigado aí, Glauber Um abraço E aqui, gente Foi um rapaz aí Esqueci o nome dele agora Vai me desculpar Ele entrou em contato comigo Falou, ó Eu tenho um lote aqui pra fazer pra você E tal A gente negociou E eu fui buscar aqui em Itacoa mesmo Foi um dia que eu fui fazer uma caçada Em Diadema Que vocês ainda vão assistir esse vídeo aí Tá? Fiquei o dia todo fora E quando eu cheguei a noite Quando a gente pensa que vai descansar Outra caçada Mas ainda bem que foi perto, né? Ele me passou aqui, gente Um lote de jogos de PS3, tá? Vai estar tudo à venda Se vocês tiverem interesse Vai estar na descrição aí, tá bom? Os preços e a relação Aí, ó Street Fighter 4 Call of Duty Ghosts Nier Esse jogo aqui é raro, hein? Metal Gear Solid Esse aqui é uma coletânea Tá bom? Vem com dois CDs até, né? Aí, ó Vem com dois CDs Que da hora, cara Castlevania Uncharted 2 Metal Gear Solid 5 Killzone 3 Red Dead Redemption Metal Gear Solid 4 A pessoa gostava de Metal Gear, hein, gente? Crysis 2 Beyond Ninja Gaiden 3 Esse daqui também é legal, hein? E MMA Inclusive eu tô na capa aqui, ó Vocês podem ver se aqui sou eu Quando eu voltava Uns anos atrás E o último item, gente Esse daqui a gente vai testar Tá bom? Veio aí, ó Um Master System 3 Bem conservadinho A princípio eu até pensei em Deixar ele na coleção Mas aí um rapaz se interessou E eu vendi ele Então a gente vai fazer o teste Agora no vídeo Vamos ver se vai funcionar Tudo certinho, né? Já conectei ele aqui, tá? Você pode conectar com o cabo RF De Super Nintendo Foi o que eu fiz Já mudei aqui pro canal 4 Que a TV aqui tá no 4, né? E, assim, uma curiosidade Que eu sempre gosto de falar Você vai encontrar esse Master System 3 Em duas versões Essa que tem o Sonic aqui Ela tem o Sonic na memória E a que não tem o Sonic Aqui não tem nada Ela tem o Alex Kidd na memória Tá bom? Então vamos ligar aí o danado Vamos ver aí Ó, tá funcionando certinho Cega Só corrigindo o vídeo aqui Na verdade o Master System Não está funcionando 100% não Ele tá com um defeito, ó Que ele só fica abaixado Vou ter que levar pra arrumar isso aqui, ó Mais custo com manutenção Aí, ó Mas é assim mesmo Caçada Game é assim, né? Sempre tem alguma coisa Que não funciona Ou tá com algum detalhezinho E aí a gente tem que ir lá Correr atrás Pra deixar tudo perfeito Pra poder passar pra frente Ou então pra deixar na coleção Bom, gente Então esse daí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá? Se interessou aí por alguma coisa Aí dos jogos Vai tá aí no comentário fixado Tá? O primeiro comentário O valor desses jogos E dos outros também Que tá disponível, tá? Então tem aí jogos de PS3 Super Nintendo Mega Drive Master System Dreamcast Gamecube Agora eu não lembro mais Mas tem um monte aí, gente Beleza? Então esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Assistam aí o próximo vídeo Que eu fui lá em Diadema Fui comprar Os itens aí De uma loja, gente Comprei bastante coisa lá E fui longe Então não perca A próxima caçada, tá bom? Vai ter bastante coisa aí Muita coisa à venda Beleza? Fica todo mundo com Deus Um abraço E a gente se vê No próximo vídeo Falou, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma